Escote o meu tempo Escote o meu tempo E veja o relógio voltar Me dê por vencido E eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar A morte é apenas um passar O fogo que me envolve Me consome E renova o meu ser Sempre há vida em mim Em meio às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Provoque a mudança Eu continuarei a viver Testou a esperança E eu farei renascer No ar e no chão vão florescer Apague o meu nome E eu voltarei a escrever Esqueça que existou E eu farei perceber E quando eu disser Que eu não posso ser Olhar ao seu redor E vai me ver O fogo que me envolve Me consome E renova o meu ser Sempre há vida em mim Em meio às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez You gonna see me fly You gonna see me fly again E you better watch the sky You gonna see me fly again You're gonna see me fly You're gonna see me fly again You better watch the sky You're gonna see me fly again O fogo que envolve o som E renova você Sempre há vida em mim Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto nasce uma rosa outra vez Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto nasce uma rosa outra vez Em meio às minhas cinzas eu desperto